Todo mundo tá ligado que o Neymar Jr. não foi convocado pra Copa América 2024 por estar lesionado. Porém, no experimento de hoje, a gente vai curar essa lesão e eu vou controlar apenas o Neyzinho nessa Copa América 2024. Será que com ele a situação vai ser muito mais tranquila ou o Brasil vai sofrer? E aqui estamos, rapaziada, pra primeira partida. Estamos nos mesmos grupos reais, porém, a gente vai fazer a estreia contra a Colômbia. E se você tá curtindo, já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Lembrando que estamos jogando no patch mais atualizado e completo do mercado pra PES 2021. É o Google's Patch, é 100% atualizado e pra quem se interessar, o link tá aqui na descrição. Por esse link, você tem aí alguns benefícios a mais que vai te deixar de boassa pra adquirir esse patch que ainda vai com o jogo junto. Tem essa versão. E pra galera de console, tem os option files aí também pra PS4 e PS5, além do jogo original, caso você não os tenha. Deixa o like então, vamos lá pra cima e bora, porque o Neymar, ele vai bagunçar essa defesa colombiana. É o que eu espero. E tá aí, rapaziada, a escalação. O Dorival botou o Vini na esquerda, Rodrigo na direita, Hendrik de centro avante e estamos jogando como meia atacante. Bora lá então se movimentar, rapaziada. Tentar fazer partidaça uma atrás da outra. De repente ser o artilheiro melhor da Copa América. E como vocês estão vendo, a gente é capitão, né irmão? Vai Neyzinho dominando, tocando pro Vini. Passeitou na boa, é só tocar, moleque. Manda no corredor. Não quis tocar. Vai, 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 suave. Domina Neyzinho. Vamos esperar a marcação. Vini deu uma penteada, deu uma embaraçada com a bola. E não foi nada, cara. Neyzinho dá uma disparada aqui. Tô pedindo. Tabelou. Vamos meter essa pro Hendrik. Bate, bate, bate forte de primeira. E tava ali o goleiro colombiano. Segue 0x0. Pode ser agora, hein? Neymar olhando aqui de longe. Ah, véi. E se eu souber esquecer pra mim ali na segunda trave, eu tinha corrido. Mas a gente não tá de ponta. Tamo de meio atacante. Vamos lá, rapaziada. Mais uma bola pro Brasa. Tô passando, Vini. Vini prefere mandar lá pro meio na outra ponta. Vamos encostando porque a gente é o camisa 10. É o pensador do time. Só que os caras não tocam. Neyzinho passando. Vai, time. Toca essa bola, pelo amor de Deus. Cara, vamos, meu filho. Pra hoje. Tocaram. Finalmente. Vai lá, Neyzinho. Tenta acertar o passe. 2-3 marcando. Ele abre o jogo na moral. Vai pintar um bom lance. O que esse maluco fez? O que esse cara fez que ele perdeu a bola desse jeito? Vamos lá, Ney. Vem buscar a jogada. Distribui ela no Bruno Guimarães. Tô contigo. Vai. Ganha de cabeça pro Vini. Bola veio na fogueira. A gente ainda se esforçou, mas não adiantou em nada. Vai terminar 0x0 aí o primeiro jogo da Copa América. Ou será que não? Vamos acreditar, moleque. Manda essa. Vai, meu filho. Pra hoje. Tô contigo. Passei. Isso. Na moral pro Neyzinho. Rabisca pra frente. Limpou. Olhou. Cruzamento. Faz. Vini Júnior. Golaço. Que isso? Que isso, mano? Gol de calcanhar do Vini Júnior. Um literalmente coice na bola. E a assistência do Ney, ó. Dá uma ligada. Caraca, mano. Que isso? Pelo menos a gente tá vencendo, apesar de não tá jogando bem o time. Mas o Neyzinho tá se esforçando, né? Já deu a assistência. Já tá se movimentando mais. E tem bola ali pro Vini. Manda, Vini. Calcanhar pro pai. Ajeitou. Pro Neyzinho. Puxou pro chute. Ah! Foi puxado, Juizão. Vai acabar o jogo aí na Copa América. Bora. Pode apitar. Fim de papo. Vencemos a primeira. Vamos lá, então, hein? Bola rolando. Seleção Paraguaia. Segunda rodada. De olho ali no Gustavo Gomes, né? Xerifão da defesa paraguaia e também da palmeirense. Bora, Ney. Agora, rapaziada, pra dar aquela escapadinha ali. Puxou pro meio. Tentou o passe. Forcei demais. Vamos buscar no carrinho também. Não adianta. Mas o Brasil recupera. Bola pro Hendrik. Mandou. Nem foi pra mim, né? Foi pro João Gomes. E aí o chutaço do Rodrigo na trave. Voltou no Brasil. Ajeitou. Neymar. Prepara. O canudo bate em cima também. Estamos começando bem melhor do que contra a Colômbia. O time tá jogando mais. Vamos buscar o jogo. Neyzinho. Acelerou. Vem marcação. O Paraguai abriu o espaço. Que isso? Ninguém veio, mano. Todo mundo marcando o ataque do Brasil. Ficou uma avenida pra gente finalizar. Pode ser agora, hein? No Vini. Manda essa pro Vini. Demorou demais o Guilherme Arana. Rola pro meio. O João Gomes deixa aí com o Neymar. Hum, que penteadinha foi essa? O tapa tá ali. É o Braza. É o Braza. Bola pro Neymar. Júnior. A melhor jogada do Brasil no jogo. Passamos ali, ó. Hum, aquele rolinho de futsal tirando a marcação. A tabelinha com o Vini. Mais o goleiro. Vamos, 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 time. Tô contigo, Fiote. Isso, garoto. Vai, 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 vai. Solta essa bola. Passei, passei. Só ajeita, só ajeita, só ajeita. Não, eu perdi. Eu já tinha tirado a mão do joystick, velho. Eu perdi esse gol, rapaziada. Era a chance do empate do Brasil, mas tem mais. Vem que vem. Passa, Vini, passa, Vini. Toquei pro Hendrick. Também, não dá, velho. Eu não posso reclamar também, né? Do gol que eu perdi agora, vou reclamar como? Não, tô sem moral pra isso. Pega essa, Ney. Tá marcado. Girou, sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, cara chato, mano. Dá espaço. Olha o Neyzinho. Olha o Neyzinho. Marcação tá vindo. Caprichou, cruzamento pro Hendrick. E ele perde. Tem bola tirada ali. O Neymar vai pegar esse rebote. Só vamos. Vai ter mais um ataque. Acelera, Neyzinho. Tem uma avenida. O Paraguai foi lá pra frente e esqueceu de voltar. Vem, Neymar. Tocou. Na entrada da área pro Vini Jun. Caramba. Fim de jogo, rapaziada. Matias Rojas de falta. A gente parou no goleiro deles. E o Paraguai vence por 1 a 0. Fazendo os cálculos ali, ó. Tudo embolado no nosso grupo. Todo mundo venceu e perdeu um jogo. A decisão é contra a Costa Rica, que no saldo de gols é a lanterna. Se bora, hein? Decisão. Já tem bola rolando. Já tem o Brasil querendo fazer um gol rapidinho ali pra evitar dramas futuros. Aqui o Neymar já ganhou na velocidade. 2, 3, marcando. Eu consegui fazer tudo certo. Só na hora do passe. Tem cobrança de falta e ela vai vir quente. Ficar ligado nessa missão que a gente tem que pular. Não pulou. A barreira ficou parada. O Bento que salvou o Braza. E o contra-ataque? Não tem. Não tem. Eu ainda quebro as pernas do jogador da Costa Rica e vou tomar um cartão. O primeiro da Copa América aí pro Neymar. O empate pode estar nos beneficiando. Mas só o empate não basta. Vamos lá, Brasil. A gente quer a vitória pra ficar nessa liderança. O Neymar apareceu. O Hendrik ajeitou. Sai da frente, Hendrik! Ainda bem que o Rodrigo chegou. E é gol do Brasil. Mano, eu já ia mandar o Hendrik pra aquele lugar. Meu Deus. É uma bola maneira ali. Pode vir. Cruzamento. Primeira trave. Neymar dominou. Já bateu pro goleiraço. Que ilornava. Assim, depois o zagueiro ia batendo cabeça. Ele preferiu chegar e mandar pra escanteio. Mano, olha só. A gente encheu o pé com vontade. E o zagueirão também não entendi nada do que ele quis fazer ali. Mas pelo menos a gente ganhou um escanteio de graça. Aqui Neymar. Tentando sair fora da marcação. Vem bola pra subir de cabeça. A defesa costarriquenha. Bora, Brasa. Toma essa bola, meu filho. Vai com vontade. Se bora. Se manda. Vem Arana. Com pai. Tirou bonito o Neizinho. Já trouxe ela. Pode experimentar. Do meio da rua. Que chutaço lindo. Aquela bola que vai caindo. E por um triz ela não quica na frente do goleiro. Ia matar ele no lance. Mas tem mais Brasa. Vai Hendrik. Vai Vini. No Ney. Mandou essa. Neizinho da maldade. Caprichou. Fintou um. Fintou dois. Sobrou com ele. Ainda rolou pro Hendrik. Rebote. Neymar. Dominar. E guardar. É gol do... Não tá valendo. Não tá valendo, mano. Ai. Ajudar a defesa aí. Que a situação agora é contrária, né? A Costa Rica que tá vindo pro ataque. O Brasil pode ter essa com o Neizinho. Tomei na primeira... Não, tomei na segunda. Vai voltando com eles. Vamos lá, Neizinho. Na bola. Não dá cartão, não. Eu já tenho amarelo. Ai. O cara olhou ainda feio pra mim. E acaba o jogo, mano. Brasil, obviamente, classificado aí com seis pontos. A gente melhorou nesse jogo. Tivemos a chance aí de fazer o nosso primeiro também. Mas valeu que o Brasil passou. E agora é o mata-mata. Ficamos aí na liderança do nosso grupo. Ganhando aí no confronto direto, cara. É idêntico ao Paraguai, hein? Mas tá de boa. Grupo 3, Uruguai e Bolívia. Grupo 2, Equador e Venezuela. E no grupo 1, Peru e Argentina. E olha como tá o chaveamento. Vamos encarar a seleção boliviana. E podemos pegar Venezuela ou Paraguai, caso a gente passe. Outro grupo, na teoria, mais difícil. A chave é mais abaixo com a Argentina e o Uruguai também. Se bora, hein, rapaziada. Tá valendo. Brasil versus Bolívia. Neizinho naquele esquema. Mas, Brasa, tem bola pro Vini. Tentou o passe. Sobrou pro Ney. Ajeitou pro Hendrick. Tô na área. Só caprichar. Rola pro pai. Aqui. Livre. Livre. Rola a bola, Hendrick. Eu vou te quebrar, velho. Eu vou te quebrar. Bolívia aí no ataque. Cruzamento. Quem tirou? Vai sobrar com a gente. Só mandar. Tô contigo, irmão. É agora. Vai pra cima deles, Ney. Vai pra cima deles. Quem é que chega junto? Tá o Hendrick. Marcação ali. A lentona. O Ney é rápido. Rolou pro Hendrick. Que a gente não é fominha. A gente distribui. E bota na rede. É isso, mano. É na tabela. É no coletivo. Assistência do Neyzinho. Gol do Hendrick. Olha lá. Ele tá abraçando. Mas a vontade de dar um pedalo a Robinho. Bolívia no ataque. Buscando o golzinho do empate. Brasil mais recuado agora ali. Mas passou. E passou fácil, hein. Neymar. Buscar essa. Tomei na bola. Sem chororô. Já adianta ela pro João Gomes. Aliás, não é o João Gomes. Agora a tabelinha. Rodrigo vai passando o raio. O Ney toca ali. Não latera. Vai. Cruzamento do Ian. Contou direta pro gol. Tá dentro. Gol contra. Eu acho que deu, ó. O Vaca. O Vaca. A Vaca foi pro Brejo. Mano, olha só o cruzamento. Bola bateu no travessão, na perna do Vini e no zagueiro. O Vini ainda deu mortal, né. Que isso. Tem mais jogada do Brasa. Tem um Neyzinho aparecendo. Só rola pro pai. Só rola. Manda. Manda. Vai. De cabeça. Ai, não. Manda no chão. Neyzinho da maldade. Se liga no tapa pro Hendrick. Ele perdeu, cara. Era o nosso terceiro e segunda assistência do Neymar. Será que dá mais um ataque? Vai dar não. Tira a defesa brasileira e fim de jogo. Eliminamos os bolivianos. E vamos pra mais uma fase aí da Copa América. Rapaziada, vamos pegar a Venezuela do Soteudo que tirou o Paraguai nos pênaltis. Uruguai eliminou o Peru. Vai pegar a Argentina que tirou o Equador. Vamos lá, então, rapaziada. Semifinais. Bora pra cima da Venezuela. Vamos lá, Neyzinho. Seguir jogando bem, dando assistência. Mas eu quero, né, velho? Obviamente o nosso primeiro golzinho, pelo menos aí. Já teve um, mas foi anulado. Vamos, time. Vamos, time. Pra frente. Isso. Boa, Ney. Já toca e já passa, moleque. Tem jogada brasileira. O tapa ali é na moral. Na moralzinha mesmo. Adiantou essa pro Neyzinho. Ney da maldade. Vai ganhando. Vai invadindo a área. Preparou. Tô aqui pra trás. Ah, velho. O jogo tá feião. Já tá acabando. E até agora nada de nada. O Brasil pode ter uma boa aqui. Neymar acompanha. Bateu de biquinho. Bateu fácil pro goleiro. Para tentar escapar aqui, mano. Seis minutos de acréscimo. Tem jogada. Tem o tapinha de leve pro Rodrigo. Devolveu no Ney. O Hendrick passou. A gente mandou um bolão pro Camisa 9. Mas tá em outra vibe. Tá em outro planeta o Hendrick. E já estamos aí na prorrogação. Brasil vem. Neymar toca. Hendrick. Que isso? E aí, mano. E aí, mano. Olha só o que acontece. Bola na frente. O Bento saiu mal. E a Venezuela fez 1x0. E podemos ter a nossa última chance. Marcação. Aperta o Neymar. Toca pro Hendrick. Perder. Aí tá de sacanagem, velho. Ainda bem que ele perdeu. Porque também tava impedido. Mano, eliminados pela Venezuela. É isso. Não tem mais o que fazer. Já era. A gente deu algumas assistências. Mas também não jogamos tanto. Quanto a gente deveria jogar. A Venezuela vai pra final aí, mano. E eu não quero nem saber quem ganhou. Sinceramente. Vamos ficando por aqui, ó. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch pra PES 2021. Tem os option files pra galera do console. E lembrando que o patch é pra PC. Tem outras opções aí dos melhores do mercado. Pra você escolher o que mais te agrada. Patch pra PES 2013, 17. E esse aqui pra 21. Tem também pra EA FC 24. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E até a próxima. Má. Má.